Cansaram de usar aquelas calças que amarram no mundo? Então, a CHG tem a calça dela pra você. A CHG tem uma calça mega do mundo que já dá aquele fio do mundo levantado na hora. Você vê, a CHG está há mais de 15 anos e somos especialistas em calça mega do mundo. E essa é aquela calça que você tanto presença, a nossa calça 75A2. Então, desde que eu acho que é a massa do mundo pra lá. E conhece a calça mega do mundo CHG, que é a 75A2. É a que não possui um tipo de bojo, não tem inscrito a não ganhar absolutamente nada. Olha só, vou te provar. Não possui bojo, não possui inscrito a não possui ar absolutamente nada. É o tal revista em modelagem exclusiva CHG.